Salve rapaziada, ae, vou mostrar pra vocês como que é o natal aqui na quebrada rapaziada Ó a motoca como é que tá mano, se liga o escape, agora aqui o melhor de tudo Isso é louco, olha essa traseira rapaziada, por mim eu não montava nunca mais Andava assim pra sempre, ó o chifrinho, deu uns raladão ontem ó, já comeu bem Vou dar um pinhão aqui pra vocês verem Mano, escuta só o barulho dessa moto Esse bagulho arrasta de verdade mano Vamos ver como é que tá a quebrada Vamos ver se tá tudo dois Toma galera Cê é louco, esse bagulho arrasta muito rapaziada Ó os caras, tudo sem capacete Cê é louco rapaziada O bagulho tá louco pra esses lados hein Ó os caras, a moto tinha tudo sacada Cê é louco? Olha os caras, tudo sem capacete Mano, se o Natal não é só quebrado Eu não tiver isso aí, rapaziada Vocês estão morando no lugar errado Hoje está liberado Os caras são todos doidos Rapaziada, não esquece de deixar o like Esse vídeo que eu prometi Para vocês, está aí Mano, grita demais Suicida Isso é louco, o bagulho alastra demais, rapaziada Segura Ave Maria Mano, eu ia gravar esse vídeo Ontem é a noite, rapaziada Só que não deu, mano Estava muita loucura, de verdade Chama Vai travar esse motor Já põe um 190 logo Ah, bê Segura, rapaziada Segura, rapaziada Ave Maria Ave Maria, mano A Viela, o bagulho alastra Mas a Viela, o bagulho alastra, hein Fazia, deixa aquele comentário Para fortalecer nós, mano Mais um Tá feliz, hein Deixa eu entrar aqui Se segue Se segue Ah, meu Deus Olha isso, rapaziada Olha isso, rapaziada Isso é louco, mano Olha os caras Sem traseira Sem nada Xerra, sacadaço Nossa, mano Se liga essa áudio, rapaziada Já que os caras luxam aqui na favela Vagulho conversível, trota Isso é louco Aí tem que falar baixo, hein Vacilão Vacilão Você é louco Vou travar esse motor hoje, mano Olha os caras Tá lazer hoje Ninguém dorme Ninguém dorme Ninguém dorme Aqui Só deixar vinho Mano, esse chifrinho aqui não dá para raspar muito não, rapaziada Que ele quebra, mano De alumínio Tentar dar uma grudada nele agora Tentar dar uma grudada nele agora Tentar dar uma grudada nele agora Ah, moleque Isso é louco, rapaziada Olha o que é gostosinho de andar mesmo Se fala baixo Se eu pudesse eu não montava mais essa moto Nunca mais, mano Isso é louco Mais um, hein Já é fim de ano na quebrada, filho Segura, rapaziada Mano Eu não vou nem colar lá para o fluxo lá Que o bagulho está louco, mano Só fiz esse vídeo mesmo para vocês verem aí Como que está a moto sacadona no direto Então Quem gostou, mano Deixa o comentário aí, rapaziada Não esquece, mano Deixa aquele comentário de responsa Quem quiser criticar também está ligado, rapaziada É bem-vindo Todo tipo de crítica e elogios Vou dar mais um raspão Que eu gostei disso aqui, mano Antes de encerrar o vídeo aí Vixe Me atrapalhou, hein, mano Ah, meu Deus Descendo aqui é da hora, rapaziada Para ralar, ó Mano, vou encerrar esse vídeo por aqui, rapaziada Que nós estamos alastrando demais já Falou? É Essa semana eu vou gravar mais vídeo Vou postar mais vídeo para vocês aí Só agradece que acompanha, hein Fui